Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, briga de homem é no tatame Na senzala fui criada, já faz um tempo, birimbau no lamento Arte de peto, estilo angola, no talento regional, inofensivo pra quem vê Mas na prática é fatal, mortal, gingado, pulo de macaco, briga de homem Com martelo e eu te mato, se é jogado na Bahia Tem mais essência, ela tem roda todo dia, só na sequência contra mestre mais ligeiro Que moleque novo, arte da rua é cultura do povo, em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada por mulher, criança, sou praticada Se passar no teste, tem batizado, se foi um cabra da peste Aí, tá bem suado, pode até me ver cantando, mas eu não tô de bobeira Prazer, o meu nome é capoeira Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigadinho homem no tatame Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace, Valide, sujeito homem Vanderlei, Minotauro, Pride, Japão Reza pra mim, não te levar pro chão Estilo agressivo, ataque, defesa, se desacreditar Vai ter uma surpresa, mata leão cruel Três tapas no tatame, I'm a lock, seu lock Aqui não tem Vandame, faixa azul, orelha de cachorro, pitbull Pra ganhar fama, oportunista, brigar na rua com qualquer um Faz cara de valente, estilo bad boy, mas não encara pela frente Um pro é nóis, usada por moleques pra destruir a arte Mas na nossa família, babaca não faz parte Muito preparo, e muito exercício, prazer O meu nome é jiu-jitsu Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de fodeira Vem, vem, brigadinho homem no tatame Minha canela calejada, já dá pra perceber Que eu não tô com a brincadeira, aí Quer pagar pra ver? Cabeçada, cotovelo Chute na cara, briga de louco, soco Arte rara, descalço eu fico livre Meu kiki é bem melhor, respeito eu sempre tive De covarde eu tenho dó, só o pó Eu fico depois do treinamento Muita abdominal, condicionamento Lamento no tatame É só porrada, eu só não aguento ver Parada errada, você quer brigar na rua Faz mau uso do golpe, só pra ganhar fama Mulher e bop Lutador de araque, viciado em videogame Mas quando é de verdade, vagabundo treme Só não xinga na minha frente, aí Que você cai, prazer O meu nome é o Maitai Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, Maitai tá de bobeira Vem, vem, brigadinho, homem é no tatame Jab, direto, cruzado, esquiva Olhar de raposa, luta, objetiva Gingado de perna, vacília, nocaute Derruba, me derruba Ou tem mais um round? Mike Tyson, Maguila Holyfield, popó da Bahia Aí, garoto humilde na cadeia Em Las Vegas, quem será que não gosta? 10, 20, vai lá Dobra sua aposta, vingativo Se me acertar, eu dou o troco Sorte que a luva diminui a potência do meu soco Foi por louco, o juiz Te deu vantagem 3, 2, 1, vai, pode abrir contagem Aparece muito estilo, mas eu sempre tô no top A mídia me classifica como uma luta pop Bate o Congo, minha trilha musical é o hip hop Prazer, meu nome é Box Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Jiu Jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira